Boas malta, bem vindos a mais um vídeo, hoje trago um item que vou aplicar aqui no meu Toledo que veio da FR Carparts, eles têm Facebook e tratam basicamente tudo pelo Facebook e tem aqui um item muito bacana para escurecer os vidros ou tornar eles menos visíveis para o lado dentro quer também para proteger do sol, quem tem bebês ou miúdos para proteger do sol etc e eles têm um item que é um género de cortina como muitos carros trazem aqui atrás o meu Toledo por acaso também traz, que se coloca aqui e não tem que ir em inspeção, não temos que meter película não temos que meter daquela porcentagem certa e ilegalizar, não, é um género de cortina e mesmo em caso de chatice também é só remover e ninguém vos diz nada, em inspeções só haver um inspetor mesmo chato, é isso, tem cortina, aí não pode, não traz origem é pá, também vocês arrancam isto que não dá trabalho nenhum, eu vou vos mostrar o que é que é a cortina isto é capaz de não se chamar cortina, mas eu chamo cortina, vocês já sabem como é que é também o .gt não é .gt turbo, eu chamo .gt turbo, é assim, isto vai ficar assim ou seja, vai proteger toda a área, toda a área, lembrando, normalmente a gente usa destas que não protege a área toda, usando estas aqui, ele tapa toda a área do vidro e é de aplicação bastante simples, eu vou por isto aqui e vou instalar esta só para vocês verem o quanto rápido é instalar isto, traz aqui um género de um folheto para ensinar como é que se faz, mas isto também não tem ciência nenhuma, a FR Carpartis ainda vos manda uma canetinha à maneira, isto traz estes grampos, traz estes grampos que vocês vão aplicar assim, deixem-me tirar aqui os grampos, vocês vão aplicar assim, afastam aqui esta borracha, colocam, deixem-me a borracha, sobem aqui o grampo, em direita borracha e dobram, depois não se preocupem que isto ficar aqui levantado porque a própria cortina vai fazer o efeito de empurrar o resto que falta, por exemplo, depois metemos aqui mais um, mais um grampo aqui, grampo ou em caixa como vocês queiram chamar, depois é coisa simples, é, está ali mais, a gente tem aqui mais grampos, mas eu vou só colocar assim, depois eu faço isto como deve ser, é só para verem como é rápido, este é do lado direito, este é do lado esquerdo para ficar com isto para o lado de dentro, isto é só colocar assim, assim e empurrar, afastar aqui um bocadinho, empurrar, lá está, pois aqui o próprio grampo vai fechar, o próprio grampo vai fechar, vocês aqui encaixam isto como deve ser e já está, depois podem colocar aqui mais um grampo, aqui mais um tal e mais, isto é só para vocês verem como é que fica e fica assim, do lado de dentro, instalado, fica assim, se quiserem ver como é que fica do lado de fora, deixa eu fechar, do lado de fora, fica assim, é como se fosse uma película, estão a perceber, mas legal, não temos que legalizar, não temos que fazer nada, em caso de quererem também abrir o vidro, também abre, numa boa, deixem-me só ajeitar aqui, o vidro abre numa boa, não tem estresse nenhum, se vos chatearem, fazem assim, alarga o grampo, alarga o grampo, saca fora, está feito, lembrando, eu tenho aqui mais grampos, já vou aplicar aqui, isto vai ficar muito fixo, se quiserem depois tirar e não usar mais, tira o grampo, aqui afasta, tira o grampo, está feito, só isto, é simples, eles têm normalmente o stock de um dia para o outro, têm várias peças, dependendo dos carros, eles têm kits feitos para os carros quase todos, eu estou-vos a mostrar no meu tulete, porque é o carro que eu vou aplicar isto, eles têm para os vidros laterais e têm para a traseira, no meu caso eu não preciso de traseira, porque como vocês veem, o meu tem cortina de origem, mas imaginando que o vosso carro vai precisar de mais peças, seja o vidro arredondado, ou quer que seja, eles têm kits específicos para cada carro, não têm que se preocupar, é só falarem com eles por o Facebook, tem kits de duas peças, três peças, tem kits que tapa só este vidro e depois outra peça tapa este, tem kits de três, quatro, cinco, seis peças, aqui atrás se os vidros forem muito ovalizados, eles vendem em duas partes, falem com eles, como vêem, eu vou aplicar isto, por sol, mais pela minha pequena, eu sempre, aliás, se vocês virem os meus unboxings, eu tenho muitas vezes isto, só que isto está sempre a sair e é coisa enrola, é um 31, não gosto nada disto, então isto foi uma maneira de ter uma pecinha mais porreira, malta, fiquem bem, um grande abraço, espero que curtam este vídeo e que se precisarem é mais um item que eu arranjei bacana, acho eu, para vocês saberem que existe, malta, fiquem eu venho, que te abraçam e que te caçam